Criado em 1995, o Centro de Oncologia Bucal, COBE, é uma unidade auxiliar da Faculdade de Odontologia da Unesp de Arassatuba. O centro surgiu com o objetivo de desenvolver ações no tratamento de pacientes com câncer de boca e de promover atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com área de 350 metros quadrados, o COBE possui quatro salas de ambulatório e um centro cirúrgico. Os pacientes são recebidos por uma equipe interdisciplinar de profissionais, incluindo médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Por ano, o Centro de Oncologia realiza uma média de 1.200 consultas. Desde a criação, o COBE já recebeu pacientes de 130 cidades. A sede administrativa do COBE fica na rua José Bonifácio, número 1193. Telefone 1836363275 E-mail onco.unesp.br Câmara Municipal de Arassatuba, prestando serviços à comunidade.